E aí, rapaziada, hoje é o dia que os Uchihas vão vir atacar aqui a vila. Tipo, é hoje. É sério? É sério, eles vão vir atacar a vila. Meu Deus. Eu recebi essa informação do Valt, porque o Valt tá jogando pro nosso lado, e olha aqui. Por isso que eu tô com esse olho, tá ligado? Aham. Cara, a gente tem que armar uma estratégia. Vocês conseguiram mesclar o modo Sandin com o jogar? Sim. Ah, olha o Kratos, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pois, vocês são fortes, hein? Cara, o nosso objetivo, então, vai ser defender a vila. Vocês têm alguma ideia de estratégia ou alguma coisa? Bom, eu acho que eu tenho uma. Pode falar, pode falar. Pode falar. Bom, eita, friga. O quê? Eu tive o Sousanoto, nada ali. Nossa. Pode falar, mano. Não esqueci o que eu falei. Acho que é seu. Então, a minha ideia é o seguinte. Como tá o An, é um pouquinho mais fraco. Certo. Ele é mobile, né? Sim. Aham. Então, e você, vocês já se conjuntam, tá ligado? Pode ser. Aham. E eu vou, aí, batalho contra o Inês. Não, mas você se garante? Putz, mas você tá com o modo muito forte, né, mano? Mas você acha que é arriscado? Então, a gente pode também tentar tirar alguma informação do Vault, porque, tipo, o Vault é do nosso time. Ele quer a paz. Eu acho que ele é do nosso time. Não sei o que esse cara tá pensando. É bom a gente ficar com o pé atrás. Mas tentar tirar o máximo de informação possível, tá ligado? É verdade, cara. Pegou qualquer coisa. Mano, primeiramente, tem alguém aqui subindo de Suzano, mano. Opa! Meu Deus, não aguento mais de Suzano aqui. Ai, meu Deus. Meu Deus. Que foi, Vault? Ai, mano, cheguei. Então, ô, Vault, você escutou a nossa conversa ou algo do tipo? Eu escutei só um pouco de... É, mano. É só um pouquinho. Só de se preocupar comigo, que é até estranho aí, Crazy. Tá, bom. Bom, você tá jogando pra qual lado? Cara, eu sou contra os UTIHRAS. Tá, porque, tipo assim, você falou que os UTIHRAS vêm atacar a vila, certo? E eles vão. O nosso objetivo é proteger a vila. A gente só quer proteger a vila. Não tem por que a vila sofrer. A vila sempre sofre, velho. Nunca faz nada. É, mano. Ah, seriamente. Eu não ligo pra vila nem pra nada. Só quero que, sei lá, elimine meu clã de vez, infelizmente. Mas por que você tá com tanta raiva do seu clã? Oxi. Cara, mano. Não tem raiva do meu clã, tem raiva do Inê. E ele corrompeu o meu clã. Ah, o homem tá louco. O que o Inê fez? Não, é isso. Pera, pera. O que o Inê fez? Mano, literalmente. O Inê vai levar eles à ruína. Eu entendi isso. Porque... Mas por quê? Mas por quê? Mano, em todos... Toda vez é isso, velho. O Inê é o líder, sempre que tudo mais. Mano, você... O cara tá corrompido já, mano. Já era. O Inê entrou na mente desse maninho aí, velho. Acho que o Inê já te corrompeu, velho. Tá bom, deixa eu explicar aqui pra vocês, cara. O que acontece? Todos os guerras... Vocês que também filam... Foi eu sem querer, mano. Mas olha só. Meio que o Inê quer... Sabe? Até o Kune já sabe que meio que o Inê quer dominar tudo. Quer controlar tudo e todos. Cara, isso aqui é só um xadrez. De grande. Eu percebi isso. Só um xadrez. Não é crazy. Cara, eu entendi, mano. Você falou que o jogo é um xadrez e etc. Mas enfim... Tá na guerra. Para de rir. Em pleno século... Em pleno século XXI, O Elon Musk fazendo foguete. E vocês estão rindo... Carro voadores surgindo e o cara me lança um negócio de xadrez, mano. E vocês estão rindo aí da ideia do nosso parceiro. Era a Damas. Na verdade, era a Damas. Ó, você sabe, né? Enfim. Fazer resumo assim. Eu sou contra o Inê e... Então você vai jogar pro nosso lado mesmo? É, entre aspas, sim. Então o que você... O Kratos quer ir atacar o Inê. Você quer ir junto com o Kratos? Quer ficar na retaguarda? O que o Kratos acha também sobre isso? Cara... Assim... O que você acha, Kratos? Bom... É que esse cara aí tá muito dividido, Cris. Ele não sabe nem o que faz na vida. É, ele é um tira maluco, mas... Resumo, eu sou lado de vocês. Ele é o maninho do xadrez, eu sou do seu time. Ele é o maninho do xadrez. Eu sou do seu lado. É verdade, eu sou do seu lado. Pode crer. Então o seu objetivo é acabar com o seu clã e você ser o único tira vivo? É, infelizmente sim. É, o ninja vingador agora? Você vai, tipo, reestabelecer o seu clã? É, infelizmente vai ter que ser só eu sozinho, já que o resto foi contaminado. Eles foram contaminados, então você é sozinho. Ai, meu Deus. Enfim, então vai ficar eu e o Tauman, o Valt vai ficar sozinho. O que vai acontecer, mano? Eu não me perdi. O Valt é muito maluco, mano. Meu Deus, mano. Esse cara é doido. Mas então eu entendi, vai ser eu e o Valt. E eu e o Tauman. E o Tauman e o Crazy. É, perfeito. Pode ser. Então pode ser. Por mim. Então vamos... Ah, vamos fazer assim, então. Eu e o Tauman cuida daqui da retaguarda do Hokage. E vocês podem, se vocês quiserem fazer, tipo, a linha de frente ali do exame Chunin, etc. Pode ser. Porque eu não sei... Vocês sabem por onde eles vão atacar, Valt? Se vai ser pela frente? Ou por trás? Cara, conhecendo bem o Ine. O Ine é um cara muito orgulhoso. Então vai ser pela frente. Você acha? Ele é muito orgulhoso. Então é pela frente. Então se vocês quiserem, o Tauman vai pra frente, tá ligado? Vocês que decidem, mano. Não, vocês ficam aí atrás e proteger a Vio, aí o Valt vai. Pode ser, então. Só cara, ó. Uma dica pra vocês aí, cara. Um aviso. O Ine é quase imortal. Isso é verdade. Não tem problema, não. Ele tem Tchaka infinito. Ele é meio que um de Shuriki. Ele é o Rinne é Gana. É, não tem problema, não. Então só um aviso aí. Cuidado aí com o Gajutsu dele, aí também com os ataques. Só cuidado. Você tá com medo do cara? Mano, depois que ele mostrou o poder dele, eu fiquei com medo. Ai, meu Deus. Você tá comigo, mano. Confia. Você quer batalhar contra o cara e tá com medo dele. É, você tá com medo do cara que você tá desafiando. Não, eu tenho medo de batalhar com ele. Eu tenho medo dos poderes dele. São muito graças com ele. Meu Deus, mano. Ai, meu Deus. Vamos aí, vamos aí, então. Cláudio, cuida desse moleque aí. Se ele te trair, você manda um... Grita no chat, tá ligado? Fala... Se eu trair ele, nem vai falar se eu trair ele. Nem vai saber falar direito. Você que não sabe falar. Você tá gaguejando aí, mano. É porque ele tá tenso pra mim. Ele tá tenso. É, eu tô vendo aí. Vive tenso. Vive tenso esse menino. É isso. O cara é doido. Ó, falando no, voltou outro louco aqui, mano. Hoje você não tá falando, né, Loche? É, ele não tá falando porque, bom, o Loche tá na casa... O Loche tá na casa do melhor amigo dele aí, que eles dividem o pão, eles dividem tudo. Ó, Loche, olha aqui minhas 30 Lucky Blocks aqui, porque eu tenho um pack. Então vamos dividir aí. Se vem cá, você ajuda? Sim, senhor Crazy Junior. Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu falo que esse cara é louco, mano. Nossa, velho. Mas ele é dedicado. Ele deixou de ficar lá com o amigo dele, cuidando do amigo dele pra jogar o Guerra, você viu? Ah, mano, você não tá suspeitando do Valt, não? Mais ou menos. Porque, sabe por quê? Eu confio no que o Kratos pode acabar com ele. Eu tenho total confiança no meu time. Mano, é porque esse Valt é louco, mano. Não, a gente já percebeu que esse cara aí tá pirado. Ele tá maluco. Só que foi como eu falei. Eu confio no Kratos, mano. Então eu acho que o Kratos consegue, sim, dar conta nele. Se o Kratos falou que dá conta, quem não sou eu pra dar o, tipo, voto de confiança, tá ligado? No meio de um guerra, o cara falando de xadrez, meu Deus. Ah, não, é, é. Ele curingou, curingou. Ele curingou. E eu não sei se... Os Valtias corromperou. É, então. Eu não sei se o Lost também vai meter o louco, se ele vai ficar com a gente, se ele vai pular. Eu não consigo saber o que o Lost vai fazer também, mano. E aí, Lost, você vai fazer o quê? Manda no Theo aí pra os caras também não ficarem sabendo o que você tá pensando, né, Lost? Meu Deus. Ô, Lost, você tem que meter o louco, tá? Você vai sair da gente, vai falar que vai resolver tudo sozinho. O Lost falou, vou acabar com todos. Deixa comigo, ok? Meu Deus. Meu Deus. Calma aí, cadê o Lost? Ô, Lost, cadê você? Vem aqui. Lost. Calma, cadê você? Você quer lutar, Lost? Você tem força pra lutar, Lost? Você vai derrotar todos, Lost? É isso. Mano, ô, os Hyuga, mano. Eu não sei quem. Eu acho que o Ness tá mais louco do que os Uchiha, mano. Eu acho que o Ness tá mais louco do que os Uchiha, mano. Mano, depois que o Palti fez essa aliança com a gente, ficou doido, mano. Não, mano, tá todo mundo corrompido, velho. Não tem jeito, mano. Tá o Lost aí, dando uma de menino maluquinho. Peguei maçã. Tá todo mundo louco, mano. Tá, tipo, literalmente todo mundo insano de louco, velho. Ô, se alguém conseguir pegar a capa aí, a gente divide, tá? Você tem capa aí, Lost? Lost? Não? Caraca, viu, Lost? Você quer derrotar todo mundo sem ter capa. Que isso, Lost, mano? Você confia então só no seu poder e na sua roupa do Boruto? Ah, beleza, então. Ele tá fazendo sim. É, se ele tá... Lost é a nossa cria aqui, mano. É a nossa cria. Lost, eu vou te arrumar maçã dourada, então, beleza? Já que você tá falando aí que você é a linha de frente, é o homem, é o brabo. Então, vem cá, ó. O Gabi tá lá embaixo. O Gabi tá lá embaixo? Eu vou matar ele. O Gabi tá ali. Calma aí, calma aí. Só, Lost. Uhum. Lost? Vamos ver se ele ataca. Lost? Vem aqui, vem aqui. Então, ó. Calma que eu tenho algumas coisas aqui no Ender Chest. Tá. Aqui. Seis aí pra você. Tá, eu tenho um capa também, tá? Uhum. Tá. Tá aqui, aqui e aqui. Pronto, eu dividi aí pra geral. Bom. Pronto. É a guerra. Agora é a hora, tá ligado? Tem um modo Saninho agora. GG, Lost. Caraca. Quem é que eu vou primeiro? É o que? O Gabi tá lá? Aham. Bom, vamos descer e vamos ver se ele ataca, mano. Cadê o nosso cão de briga? Ele não falou que ia atacar? O que ele tá fazendo aqui ainda? Vamos descer, vamos descer. Vamos ver se ele ataca. Eu desci, mano. Tá, cadê o Gabi? O Gabi tá aqui embaixo. Ele tava aqui embaixo com o Susan Dezo. Tem que tomar... Azul? Azul. Azul é o Vault. Vocês tem pão? Não, azul é o Gabi. O Gabi é roxo. É, ele é roxo. Vocês não tem pão, não, mano? Não tenho nada de comida. Toma. Hum, valeu. Vai me salvar muito, velho. Qualquer coisa, se o Gabi slow vem aqui, tá ligado? Olha pra mim, crazy. Tô olhando, mano. O cara tá aqui de modo... Cadê o Gabi? Mano, o cara sumiu. Cara, eu acho que ele correu, tá ligado? Mas não tem problema. Vamos ver. Tempo de modo. Cara, só tem um minuto de tempo de modo. Então não tem problema sim. Eu tô com oito. Pronto. E aí, meu tempo de modo aqui, safe. Beleza. Tempo, 14 minutos. Tá, agora é a hora. Bom, vamos ficar então aqui pela linha. Como eu falei, acho que essa formação aqui tá boa. Tipo, os meninos lá na frente, nós aqui atrás. E o Loshi já sumiu. Bom, o Loshi já sumiu, cara. Mas sei lá, mano. É, o Loshi falou que vai ser o nosso herói. Vamos só esperar pra ver, tá ligado? Tá, a gente... Então a gente cuida do exame Shunin pra trás. É só... É, praticamente isso, cara. Vamos ver se a gente acha o Gabi. Ai! De quem eu tomei jutsu? Tomei jutsu... Meu Deus! Foi o Loshi, mano. O Valt morreu como? O Valt explodiu. Oxe! Oxe! O que aconteceu? E aí? Mano... Será que ele bateu no Kratos e o Kratos hoje? Não sei o que aconteceu, mano. Mas o que aconteceu? Mano... Como você morreu, Valt? Oi. Não tem problema, fui eu. Ah, tá, tá. Ah, tá. Não sei, farei sua vida. Tá, vamos voltar. Mano, foi o Inê, véi. Meu Deus. Tá, agora a gente tem que saber onde ele tá, mano. Caraca, véi. Caraca. Foi o Inê, mano. Agora tá o Kratos sozinho, mano. Qual jutsu será que ele usou? Vamos apertar, vamos apertar pro Valt qual jutsu ele usou? Aham. Tá, o Loshi tá aqui. Vou apertar. Theo, Valt. Caraca, ele fez isso com o próprio clã, mano. Será que ele descobriu? Não sei, mano. Mas ele fez isso com o Kratos. O Inê tá com o Kratos. O Inê tá com o Kratos. Aonde? Aonde? Ali, ali, ó. Tá, 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 tá. Calma. A gente tem que achar o Gabislow. Calma, a gente tem que achar o Gabislow. Senão vai ir um por um. A gente tem que achar o Gabislow. Vamos focar no Gabislow? Cadê o Gabi, mano? Eu tô aqui no Hokage. Cadê você? A gente tá no Hokage também. Beleza, beleza. Eu tô Hokage. Tem que ver se... Senão vai ficar indo um por um. Vamos jogar com estratégia e calma. Burk eu tenho, eu acho. Beleza, ele falou Burk eu não tenho. Bom, tá bem safe, velho. Vamos achar aqui o... Quem tá aqui? Um anão aqui? É o Lost. O Lost tá lutando contra o Kakuzo, mano. Beleza, mano. Meu Deus. O Valt depositou a sorte dele em nós. Vamos honrar o Valt, mano. Vamos honrar o Valt. Ele conspira a gente. Ai, meu Deus. Te deu modo. É, então. Caraca, o cara... Mano. Vou sem farm a fuga. O Lost falou. Mano, só vai, velho. Se o Lost só... Mano, eu juro... O Lost é nosso cão de briga. Pode falar. Eu juro... Mano, eu juro que eu vi o Gab. Eu juro, juro, juro. Mano, eu acho que você tá meio maluquinho, cara. Você viu o Gab mesmo? É o Valt. É o Valt. Mano, até o Kratos, velho. Mano, como o Kratos foi? Ah, o Inê tá levando todo mundo? Ai, meu Deus. A gente tem que ir atrás do Gab Slow, mano. Caraca, velho. Caraca, mano. Olha o Lost. Olha o Lost. Vamos atrás do Gab Slow. Vamos levar eles também, velho. Mano, o Gab Slow tá aqui, velho. O Gab Slow tá aqui. Eu vou comer uma capa e eu vou embora. Mano, você vai ir? Eu vou, mano. Eu tenho uma estratégia também. Eu confio em você. Tô confiando em você. Cuidado com o Jutsu. Vambora. Cuidado com o Jutsu. Tô confiando em você. Beleza. Dei um hit nele. Ai. Pronto, levei. Matei. GG. GG, moleque. GG. GG, GG. Levamos um. GG. Só falta mais um. Só falta mais um. E aí, o que você quer fazer? Se manter junto? Mano. Tá, o Lost tá... O Lost é sua antiga base. Deles faltam... Tá na... Tá, deles faltam... Lá no alto. Lá no alto. Lá no alto. Aonde? Alguém passou de litro. Laitra. Será que é o Inê? Mas ele tá... Pô, você tá usando o gigante? Mas aqui do lado é a base dele. A base dele? Antiga. Antiga. Luts, é mesmo, né? Lutsu Tihra. Caraca, vamos lá, então. Vambora. Vamos, vamos. Tá, tem eu e você e Inê e Lost? Sim. Tá, é três contra um, então, mano. Caraca, velho. Dá pra te ganhar, dá pra te ganhar. Tá, eu tô ouvindo o poder. Por onde? Tá, não tô conseguindo achar. Tô ouvindo o poder, mas... Achei. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Achei, achei, achei. Tô chegando, achei. Aham, eu tô ouvindo o poder, tô ouvindo o poder. Tá, cuidado. Você tá com o tempo de modo aí? Tá, eu tô. Eu tô com o tempo de modo, regeneração. Tá cinco minutos. Bom. Cara, eu vou... Meu Deus. O quê? O Lost foi também? O Lost morreu. O Crazy quer que eu vá? Não, não, eu vou, eu vou. Não tem problema, não. Eu quero ver aqui. Tô, vá. Tempo de modo, 10. Ele tá rochando em mim, tá rochando em mim. Tá rochando em você? Meu Deus. É você aí? Os ogueijos. Ah, mano. Como assim, velho? Bom, restou eu e ele, velho. Um Uchiha e um Ryuga. Cara, o Inê, ele derrotou o Tawai e simplesmente desapareceu. Sumiu. Como assim, cara? Tipo, ele sumiu. Ele deve ter usado o Kamui. Vixe, mano. E agora? Tá, tem só eu versus o Inê, mano. Ele simplesmente sumiu, velho. Ô, o Inê tá me chamando, mano. Hokage? Fala, tô aqui. Cara, tô Hokage, mano. Ele sumiu, eu fiquei procurando ele. Ai, meu Deus. Olha ele aqui. Veio atrás de batalhar? Cara. Eu sou teu último inimigo. Na real, mano, eu acho que você tanto quanto eu... Vem aqui antes de tudo. Vem cá, vem cá. Vem cá. Não, não, não. Fala, fala. Pode falar. Mano, você tá vendo como a vila era no começo, né? É, tudo arrumado. Os caras cagaram a vila inteira, né? Tá toda destruída. Aí eu tenho uma pergunta. Sobrou quem do seu clã? Eu. Sobrou quem do meu clã? E o Krinz. Você. O seu sobrou só você. O meu sobrou o Krinz. Então, e o Krinz nem tá aqui. Fugiu da luta. Você acha que tudo isso daqui valeu a pena? Mano, na real, ele nem fugiu da luta, mano. O quê? Que valeu a pena? Ah, sei lá. Foi os caras do seu clã que destruiu tudo aqui, mano. Fazendo missão, cara. Pior que não, mano. É porque eu vi um abismo ou o Ivald abrindo o negócio aqui, velho. Mano, foi dos dois clãs, mano. Não, sim, foi dos dois clãs, mas... Os únicos dois que respeitou foi você. Ué, cadê teu terceiro com o Supremo? Tá aqui. Ó. É que eu consigo esconder ele, sabia disso? Não. Ó, eu escondo. Aham, tá. Massa, legal. Ué, então. Bom. É o que eu ia falar pra você, tipo. O maninho do seu clã vai falar comigo. Eu sei. O Valt, né? É, ele falou que... Vem cá, eu queria saber de uma coisa, velho. Você manipulou o Valt ou ele é louco daquele jeito que eu... Não, você quer que eu explique o que realmente aconteceu? Explica, vai. Bom, primeiro, tava o Krinzo me ameaçando que nem louco. A gente espantou o Krinzo e o Valt tava junto. Até então, o Valt começou a discutir com o Lochi. Aí o Valt virou e falou assim, tá, mas eu não quero brigar com vocês. Como assim você não quer brigar com a gente? Ele falou assim... Ah, ele já apareceu. Ele falou, eu tenho um plano porque o meu clã foi corrompido e eu quero o melhor pro meu clã. Eu falei assim, como o melhor pro seu clã? Ele falou, se eu ficar forte, eu vou ter mais poder pra defender o meu clã e não acontecer nada de ruim. É, foi mostrado isso aí agora, né? Aí eu falei, tá, mas... Ele deu o olho pra você, logo você matou o Krinzo, legal. Aí eu falei... E aí ele falou que ia ficar mais forte. Ele ficou tão forte que ele morreu pra mim em três segundos. Então, tipo, mano, no final das contas, ele só te deu um olho, né? Porque ele não fez nada pra você. Mano, entre aspas, porque eu também tenho o meu voto de confiança, sabe por quê? Eu não sei se você sabe disso. Se eu vou te confiança nele? Você agora, se quiser acreditar em mim, vai ver que eu sou uma pessoa que não queria o mal, sabe por quê? Ele me levou até a sua base. Lá, numas rochas, montanhas, tipo, tem uma entradinha e tudo tal. Me mostrou um esconderijo secreto, onde tem água e tudo. E falou assim... Pra você ver que eu sou confiável, eu tô te levando até a minha casa e você não vai me atacar. Eu falei, não, não vou te atacar. Aí, beleza. Aí nós fizemos a troca, eu dei o meu olho direito, ele deu o olho direito dele. E ele falou assim, tá bom, se for pra ter uma guerra, eu aviso. Até então, ele que veio avisar, falando que vocês vinham atacar Konoha. Aí eu falei, tá. A gente veio pra Konoha justamente porque eu recebi uma mensagem do seu clã, falando que tava na nossa antiga base, tirando com a minha cara, e depois eu recebi o cara. É sério isso? É, só você subir o chat e ver o Loshi me chamando de fraco aí. Então, o que eu tô vendo é que, tipo, teve ideologias trocadas erradas, tipo, pessoas querendo passar guerra. Vamos pensar aqui em um acordo, certo? Se a tua visão for contra a minha, a gente faz uma batalha. Se a minha visão e a tua for a mesma, a gente faz uma batalha se a visão for uma contra a outra e um segue a ideologia do outro, então. Uma luta entre os mais justos, certo? Certo. Porque, bom, você é o mais forte aqui, eu sou o mais forte aqui também, de cada lado. Mesmo você estando com o Rinnegan Supremo, tem se ganho, eu já matei gente mais fácil que esse olho. Meu olho tem um genjutsu bem absurdo, é o do Itachi. É, eu sei que sou do Itachi. É, então, o meu é o mais forte. Então, tipo, a gente pode... Vamos discutir uma ideologia antes da gente pensar em como terminar isso aqui. Certo, pode falar, tô ouvindo. Eu sou um homem fino e gostaria de terminar as coisas como devem ser terminadas. É o seguinte, pela primeira vez... Pela primeira vez não, algumas vezes isso já aconteceu. Eu não vim buscar guerra. E tudo aconteceu no início quando vocês destruíram nossa base, lembra? Até então eu tava só levando isso aqui como uma competição. Certo. E ficando meio puto porque os caras tavam destruindo Konoha. A minha ideia atual pra Konoha seria a gente tentar reerguer Konoha, mas fazer assim como era antes, sabe? Num vila, a gente fazer uma Konoha de Boruto. Pegar uma Konoha toda e fazer uma Konoha de Boruto. Essa era a minha ideia pro Guerra. Justo que eu queria ganhar o Guerra pra entrar nesse acordo com os Yugas. Os Yugas iam ajudar com a mão de obra, assim como os Yugas também iam ajudar com a mão de obra. E a gente ia conseguir fazer algo bem grandioso aqui. Tendo assim um Hokage. Eu ganhando eu seria o Hokage, claro. Mas eu não gosto muito desse posto de Hokage. Então eu passaria o posto da imagem pra qualquer outra pessoa. E eu preferia ser o Hokage das Sombras. Que é o cara que resolve qualquer tipo de problema. E se eu te falar que eu tive a mesma ideia, eu até comentei isso com o meu clã. Que se eu ganhasse, eu ia chamar vocês pra gente tentar reconstruir Konoha. Porque, tipo, eu não tenho porquê ter tudo isso, tá ligado? Não, porque tem. Era uma guerra, né? Não, isso sim, mas... Sei lá, foi tudo muito estranho, né? Então a nossa ideologia é a mesma, então? É, eu tive essa ideia. Pode ver que eu até fui na sua base e eu não destruí nada. Eu literalmente entrei e saí e deixei do jeito que tava. Não, eu acho que a gente pode conversar, mano. Que tu acha a gente ter uma nova vila aí e fechar um tratado de paz por aqui, então, por enquanto... Eu acho perfeito. Se você quiser, tipo, ser o Hokage ou ser o Hokage das Sombras? Ou eu ser o Hokage ou você ser o das Sombras? Não, eu prefiro eu ser o das Sombras. Só que a gente tem que fazer isso de uma maneira que fique convincente. Nenhum Tira, nenhum Hyuga vai engolir isso de uma maneira só. Então, como que a gente vai fazer? Então, cara... Eu posso pensar em abrir mão do meu olho e a gente usar um grande genjutsu. Pode ser. Se for necessário, eu tenho o meu também. Tu não consegue usar genjutsu? É. Agora... Aí você dificulta um pouco o meu lado, minha cara. Sei lá, mas pra dar um voto de confiança, eu sacrifico com alguma coisa minha. Não, não é necessário. Não preciso de voto de confiança, não. Se você esquece a sua ideologia, você segue com a sua palavra, certo? Então eu sigo com a minha palavra também. Eu posso abrir mão do meu olho e depois eu consigo, sei lá, arrancar outro do Itachi e fazer um outro genjutsu. Mas eu consigo, então, botar tudo no genjutsu, igual aquele genjutsu que era pro x-suit ter feito. E... A gente acaba com tudo isso. Pode ser. Os únicos que vão... Os únicos que vão lembrar... A gente pode fazer eles esquecerem de tudo isso, tá ligado? Os únicos que vão lembrar eu e você. Isso que eu queria falar. Os únicos que vão lembrar eu e você. Exatamente. Os dois com o Renegar Supremo apenas. Ah, perfeito. Por mim, tudo bem. Se é o melhor pra todo mundo. Bom, preparado então, amigão? Que essa Konoha aqui vai dar uma mudada. Eu tô. Beleza, então. Mas primeiro... Pronto. Você caiu, né? Caiu. Relaxa. Agora as coisas começam a acontecer. Pode ficar tranquilo. Você não vai te matar, não. Beleza. Só vai se acontecer uma grande explosão. E aí sim o genjutsu vai estar completo. 3, 2, 1... 3, 2, 1... E aí sim... E aí sim. Obrigado.